61, vamos dizer a Deus, versículos de número 1, até o verso de número 3, Isaías 61, 1 ao 3, Isaías 61, 1 ao 3, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os conflitos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado, Mateus capítulo de número 4, vamos para o Evangelho, o Novo Testamento, Mateus capítulo de número 4, eu acho muito interessante essa passagem, porque justamente é o cumprimento aqui no Isaías 61, vamos lá, Mateus, amados, eu vou pegar outro texto que eu acho mais completo, é a passagem paralela, se preocupe não, vamos para Lucas 4, Lucas 4, que eu acredito que tem ali mais expressões, alguns detalhes, né, que não está em Mateus, Lucas capítulo de número 4, mas é a passagem paralela, é a mesma situação, capítulo de número 4, versículo de número 14, e em diante, versículo número 14, diz assim, então pela virtude do Espírito, Espírito de Deus, voltou Jesus para a Galiléia, a sua fama ocorreu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado, e chegando a Nazaré onde fora criado, entrou um dia de sábado, segundo seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler, e foi lhe dado o livro do profeta Isaías, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantais do coração, a pregoar a liberdade dos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade dos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor, é aquele texto lá que nós lemos, é o que Jesus abriu e leu, que é o cumprimento, ali se cumpriu aquele texto do Isaías capítulo 1, 69, a gente está falando aí de uns 700 anos, mais ou menos para trás, se cumpriu agora em Jesus, então o Espírito ungiu Jesus, capacitou Jesus, o Espírito Santo teve o papel na vida de Jesus de gerá-lo, porque quando Maria foi visitada pelo anjo, e o anjo disse assim, tu vai conceber um menino, como? Sou moça, tinha essa expressão, moça, vocês sabem que é moça, moça, isso, virgem, sou uma moça, uma virgem, aí o anjo disse assim, não tem, mas porque a sombra do Unipotente, a sombra do Altíssimo te cobrirá, e o ente que há de nascer é santo, e o Espírito de Deus gerará, olha que coisa interessante, Jesus não teve paternidade, não teve origem humana, não teve sêmen humana, não teve esperma humana, ele não veio da descendência do ser humano, não veio da descendência de Adão, quem gera Jesus, não cria Jesus, Jesus é criador, não é criatura, mas foi gerado, então, tanto é que ele é unigênito, o único gerado, e é o Espírito Santo que gera Jesus, capítulo de número 10 de Hebreus, vai dizer isso, que Deus lhe formou um corpo, olha só, lhe deu um corpo, porque só lhe deu um corpo, porque Jesus é Deus, Deus é Espírito, e Jesus, irmãos, tem uma aula minha no Youtube, procure lá, a auto, pré e coexistência de Jesus, Jesus é pré-existente, coexistente com Deus, e auto-existente, então tem uma aula minha lá, pré, co e auto-existência de Jesus, só que vocês precisam colocar, teologia é a palavra da vida, depois, então digita lá, pré, co e auto-existência de Jesus, pode colocar depois disso, teologia é a palavra da vida, que já vai direto para o meu vídeo, que é possível que tenha outros vídeos aí, aí onde eu explico tudo isso aí, que Jesus, ele sempre existiu, ele é pré-existente, ele é co-existente, pois existe junto com o Pai e com o Espírito, e Jesus é auto-existente, porque ele é criador, não é criatura, nunca houve uma época que Jesus não existisse, mas é o Espírito que gera Jesus, o Espírito que unge Jesus, e o Espírito que ressuscita Jesus, a gente vai lá para Romanos, voltar de novo para Romanos, bora lá, Oi? Não é? Vamos lá que olha, irmão, que coisa boa, a gente está lendo a Bíblia até umas horas hoje, capítulo de número 8 de Romanos, versículo de número 11, só para a gente ver o papel do Espírito Santo, ou do Espírito na vida de Jesus, então, capítulo 8 de Romanos, verso 11, E se o Espírito, daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito, que em vós habita, amados, eu não sei se vocês entenderam, porque se vocês tivessem entendido, eu acho que vocês iriam estar falando glória a Deus, não entenderam, vamos ler de novo então, eu acho que agora vai, eu tenho a impressão que agora vocês vão entender, e vão dar glória a Deus, vamos lá, vamos lá de novo, olha só, preste atenção, e se o Espírito daquele, o Espírito Santo, que ressuscitou Jesus, o mesmo Espírito Santo, que é Deus, que ressuscitou Jesus, que ungiu Jesus, que gerou Jesus, que capacitou Jesus, habita em nós, não entenderam? Olha só, aquele que dos mortos, vamos ver se vocês vão entendendo, eu acho que a medida que vocês forem entendendo, vocês vão falar glória a Deus, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o nosso corpo mortal, pelo Espírito, que em nós mora, essa última parte também, entendendo? que em nós mora, irmãos, vocês estão gostando do que a Bíblia está falando? Deus mora em nós, o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo, que usou todos os profetas, desde Abel, até o último, o mesmo Espírito, que fez todas aquelas maravilhas, ao longo de milênios, séculos e séculos, desde a criação do mundo, o mesmo Espírito, que criou tudo isso aqui, porque Ele é criador, a gente vai ver daqui a pouco, o mesmo Espírito, que sustenta isso aqui, o mesmo Espírito, que renova e que resgatará isso tudo aqui, o mesmo Espírito, mora, literalmente, isso aqui não tem poesia nenhuma não, literal, Ele mora em mim, Ele habita em mim, eu sou casa de Deus, casa do Espírito, esse Espírito, quando eu estou triste, Ele me consola, esse Espírito, que quando eu estou fraco, e querendo me desistir, pelas lutas da vida, do próprio Cristo, é Ele que me dá força, esse Espírito, quando eu me sinto sozinho, abandonado, traído, solitário, é Ele que diz, estou aqui, e Ele manifesta isso, com a sua presença, na nossa vida, o mesmo Espírito, que quando a gente quer, sucumbir na tentação, Ele diz, não, porque eu vou te dar graça, para que você resista, esse mesmo Espírito, que quando a angústia, quer tomar conta da nossa vida, pelos lutos da vida, pelas angústias, Ele vem e traz a alegria, da salvação em nossa vida, esse Espírito, que nos capacita, a enfrentar o diabo, Satanás, a nossa velha natureza, esse Espírito, que nos dá força, que nos levanta, quando a gente cai, esse Espírito, que fala no nosso ouvido, eu te amo, esse Espírito, é o mesmo Espírito, que o que levou Jesus, a suportar aquela crucificação lá, é o mesmo Espírito, que habita em mim, e que vai me sustentar, até a eternidade, é esse Espírito, que nos leva a falar, Jesus Cristo é o Senhor, esse Espírito, que nos capacita, a pregar, a ensinar, a louvar a Deus, a falar de Cristo, esse mesmo Espírito, que nos dá vida, todos os dias, da nossa vida, esse Espírito, que quando a gente dorme, Ele está conosco, quando a gente acorda, e se atrapalhar, Ele está conosco, que ao longo do dia, Ele está conosco, e nunca nos deixará, e nunca nos desamparará, disse Ele, a respeito de tudo isso, é o Espírito de Deus, esse Espírito que sinta a sua presença, não só aqui agora, esse Espírito, inclusive, quando eu nem sinto a sua presença, mas Ele está, na minha vida, Ele habita na minha vida, e mesmo quando eu pego, eu digo, agora não tem jeito, o Espírito Santo, continua aqui, te santificando, e trazendo essa consciência, e essa preocupação, na tua vida, de que você, está pecando, você só tem essa consciência, você só tem esse sentimento, porque eu estou, na tua vida, porque se o Espírito Santo, não tivesse a nossa vida, a gente, a baneia, não tem nada, não, a baneia, eu também acho, ele, gerou Jesus, ele, capacitou Jesus, não, Jesus fez tudo aquilo que fez, andou por cima, das águas, cura o século de nascença, nascença paralítico, expulsou demônio, tudo isso, sabe por quê? Porque o Espírito, o capacitou para isso, porque ele se esvazia, Jesus se esvazia, dos atributos de Deus, e o Espírito, vem e o capacita, e Jesus disse, as obras que eu faço, vocês falam também, elas falam maiores, por quê? Porque, quando Jesus, acende ao céu, ele via o seu Espírito, o mesmo Espírito, que capacitou Jesus, que nos capacita também, Jesus quando expulsa demônios, Lucas capítulo de número 11, vamos ler o texto, Lucas capítulo de número 11, é bem interessante, Lucas capítulo de número 11, eita coisa boa, ai meu pai, verso 14 em diante, ah não, vou ler antes um pouquinho, só para a gente se animar um pouquinho mais, verso de número 9, a partir do verso de número 9, quem fez emeneus, a matéria emeneus comigo, já está de boa nesse texto aqui, já sabe o que está dizendo aqui, e eu vos digo, pedi, dar-se-vos-á, buscar e acharei, bateria, bis-vos-á, lembram quem fez emeneus? A promessa que é, que se a gente pede, recebe, busca, encontra, bate e abre, a gente já sabe que é a respeito do Espírito Santo, não é? Nada mais, a promessa não é? Não, então, olha só, é porque eu uso, não lembro, esse texto aqui, para falar, se você insistir, persistir, perseverar na oração, buscar Deus, orar, e Deus, você pedir, Deus vai dar, se você bater, Deus vai abrir, se você insistir, é aquela coisa toda, como sendo uma promessa, e não é a promessa, a não ser a respeito do Espírito Santo, então, se nós insistirmos, buscarmos, pedirmos, desejarmos, aí sim, o Espírito Santo será nos concedido com graça e poder, então, vamos lá, verso 10, porque qualquer que pede, recebe, que busca, acha, quem invade se abre, ou abecilhar, e qual pai dentre vós, que se o filho, lhe pedir pão, lhe dar uma pedra, ou também se lhe pedir peixe, lhe dar um, por peixe, uma serpente, e se pedir um ovo, lhe dará um escorpião, pois simbólico, a resposta é não, e não é o demônio, pois simbólico, e sendo malos, saberes da boasidade de vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, aquele que lhe pedirem, e estava ele expulsando, um demônio, Jesus, o qual era mudo, e aconteceu que saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão, mas alguns diziam, e deles diziam, ele expulsa os demônios, por Beuzebú, que é o príncipe dos demônios, Beuzebú é o capitão, é o príncipe dos demônios, e ostentando, pediu nenhum sinal do céu, mas conhecendo eles, seus pensamentos, disse-lhes, todo o rime dividido contra si mesmo, será assolado, toda a casa dividida contra si mesmo, a cairá, e se também Satanás, está dividido contra si mesmo, como substituirá o seu reino, é a incoerência que eles estavam falando, pois dizem-lhes, que eu expulso os demônios, por Beuzebú, e se eu expulso os demônios, por Beuzebú, por que expulso os nossos filhos, eles pois serão os nossos juízes, mas se eu expulso os demônios, pelo dedo de Deus, olha que expressão interessante, a respeito do Espírito Santo, dedo de Deus, certamente a voz é chegada, o reino dos céus, quando o valente guarda, armado a sua casa, em segurança está tudo o que tem, mas sobrevindo o outro mais valente do que ele, vencendo, tira-lhe toda a armadura, e confiava, e reparte os despojos, ou que coisa vinda, Jesus está falando, eu estou expulsando aqui os demônios, é pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus capacitou Jesus, para curar enfermos, expulsar demônios, toda essa virtude, Jesus disse, que nós também teríamos, porque é o Espírito, que usou Jesus, o Capacitou Jesus, é o mesmo Espírito, que nos capacita, olha que coisa linda, eu acho, não é? Queridos, infelizmente o tempo acabou, eu estou mais de uma hora aqui falando, a respeito do Espírito de Deus, na aula que vem, eu vou continuar falando então, dele, o Espírito Santo, está bom? Sobre seus atributos, como Criador Eterno, Santo, Santificador, Ele é doador da vida eterna, espiador dos profetas, Ele é o próprio Deus, Ele fornecia o salvo, Ele intensifica na filiação, Ele é o tom precioso, para o salvo, e Ele é o consolador, para a cleita, então na aula que vem, se Deus quiser, a gente vai falar, continuar falando sobre o Espírito de Deus,